O FNE, o Fórum Nacional da Enfermagem, divulga notas sobre a greve da enfermagem lá do dia 10 de março e foi duramente criticado. Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Gente, ontem, no dia 2 de março, o Fórum Nacional da Enfermagem, o FNE, ele divulgou uma nota com a... Eu vou até mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui? Aqui é a página da FNE no Instagram e eles divulgaram essa nota aqui com esclarecimentos e orientações para a greve nacional da enfermagem lá no dia 10 de março. O que aconteceu? O pessoal veio aqui nos comentários e critica demais essas ações aí da enfermagem. Bom, o que dizia essa nota e o que foi criticado? Bom, essa nota aí, ela traz a duração, traz a informação de que a duração da greve pode ser de 12 a 24 horas, dependendo aí com a decisão do sindicato, que durante a greve será realizada uma doação de sangue, né? E eu achei essa uma ideia brilhante, porque a doação de sangue, mesmo para aqueles que não podem doar, só o fato de comparecer para a doação, só se fizer a coleta, ela dá um amparo legal para justificar a ausência do trabalhador em seu posto de trabalho. E garante também que esse ato não será judicializado, que nem aconteceu lá em Campo Grande, né? Lá no Mato Grosso do Sul, que a enfermagem lá fez a greve e acabou a greve sendo considerada irregular, né? Bom, além disso, fala também, essa nota fala também sobre que os atos serão realizados em todos os estados do Brasil, que no dia 7 de março vai acontecer uma mobilização no Salão Verde da Câmara, que no dia 15 de março a realização de uma audiência pública e serão convidados os ministros que fazem parte do grupo de trabalho. E, finalmente, lá no dia 29 de março, um ato público em Brasília pelo piso da enfermagem. Pois bem, na postagem do FNE foram deixados muito, naquela postagem lá que eu falei para vocês, foram deixados comentários com críticas às ações do FNE. A maioria das pessoas que comentaram lá que era em greve por tempo indeterminado. E eu separei alguns comentários aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhada, então. Deixa eu só ver aqui, ver se eu consigo... Bom, se eu não conseguir, eu posto por aqui. Mas, enfim, nós vamos ver que esses comentários aí que foram deixados, eles falam... Poxa vida, mas... Trazer o primeiro aqui. Partilhar. Ó. Vou ler alguns com vocês, tá? É para parar e ainda tem que doar sangue? Assim está bom demais. Por isso que está essa enrolação toda. Até porque nem todo mundo pode ser doador. Vai ficar com falta no trabalho? É enrolação por cima de enrolação. Não, como eu falei, até mesmo quem não pode doar, recebe essa justificativa, tá? Que manobra tola? Vamos ser vistos como palhaços novamente, pois enfatizaram o tempo todo uma greve e agora vem com paralisação e ordem para os profissionais fazerem doações. Que estratégia é essa? Outra. Isso não é greve. Tem programação para o dia 29 de março? Nem o fórum acredita que teremos uma solução. Somos feitas de palhaço e vamos tapear por mais 20 anos, porque sabem que a categoria não vai fazer greve. Greve de 12 horas, de 24 horas, não serve para nada. Outra aqui, palhaçada, viu? Eu sabia que essa greve era só conversa fiada desse sindicato. Por isso a enfermagem não consegue nada. Se depender dele, esse piso nunca vai sair. Decepção total. Bom, gente, e assim vai. Nessa... Eu entendo o posicionamento do FME. Deve ser duríssimo ler para eles lerem essas críticas aí. Porque imagina, cara, você está lá lutando contra todo mundo. Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Todo mundo que paga salário para a enfermagem está contra o piso. Não são só os privados, não. Os hospitais municipais, prefeituras estão contra o piso. Os estados estão contra o piso. Os filantrópicos estão contra o piso. Os privados com ou sem atendimento do SUS estão contra o piso. Então, não é fácil você estar lá na frente do FME lutando contra todas essas instituições com representatividade, com representações poderosas, tá? E sofrendo muita pressão. E aí você vai lá, faz tudo, organiza. E depois tem que ler todas essas críticas. Não deve ser fácil, né? Imagina a seguinte situação. Tenta. Imagina o seguinte. Você quer fazer uma feijoada beneficente para fazer doações para o asilo da sua cidade. E você quer que toda a tua rua ou todos os moradores do prédio compareçam nessa feijoada lá de domingo, por exemplo. Ah, pega aí um domingo, dia 5 de março. Vamos fazer uma feijoada em um domingão. Tenta reunir todo mundo da rua ou todo mundo do prédio para comparecer no dia 5, lá no domingo. Eu nem sei se domingo é dia 5, mas tenta. Vê se é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Imagina fazer isso em uma proporção gigantesca, que são todos os estados brasileiros. E em cada estado, em mais de uma cidade, em cada cidade pode ter mais de um ato. Não é fácil. Não é fácil. E, gente, a gente tem que entrar lá e dar apoio. A gente tem que entrar lá e dar apoio, incentivar. Falar assim, olha, é assim mesmo. Vamos dar um apoio. Não é do jeito que eu pensei, mas eu vou lá apoiar. Eu acho que assim não vai dar certo. Pô, a gente se vê lá. E olha, eu trouxe ali cerca de 95% das publicações que foram feitas ali reclamando de alguma coisa. Eu achei isso muito errado, sabe? Eu acho que deveria ter mais incentivo, porque não é fácil. Não é fácil organizar tudo e lutar contra hospitais privados, os municípios, os estados. Não é fácil. E depois ainda tem que ler tudo aquilo lá. É complicado mesmo. Aposto, aposto que essas pessoas que comentaram lá não fizeram uma publicação a favor do piso. E estão lá, de boa, tranquila. Pô. Né? Então, enfim. Quero agradecer a vocês por essa participação aqui, por virem um vídeo até aqui. Vai ficar um vídeo um pouco longo. Quero pedir para que você que está sempre aqui, deixe um like aí. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você é novo, por favor, se inscreva aqui no canal também. Gente, fiquem com Deus até a qualquer momento. E nós voltamos depois com mais informações sobre o Piso Salarial Nacional da Enfermagem. Um grande abraço. Fiquem com Deus.